Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Essa terça-feira começou bem agitada com o BBB22. E o comentário que está rolando na web é sobre a possibilidade da Natália estar grávida de Eliezer. Pois é, esse reality show está dando o que falar, e todo dia temos uma novidade que nos surpreende. Então para você acompanhar tudo o que acontece no mundo do BBB e dos famosos, se inscreva no nosso canal. Pois é, e já está sendo compartilhado em diversos perfis do Instagram, a possibilidade da Natália estar grávida do Eliezer. Quem acompanha todos os passos dos brothers dentro da casa sabe da relação que os dois têm. Aliás, eles fazem questão de também não esconder pra ninguém. Antes de toda essa especulação, uma sensitiva já dizia que essa edição do BBB seria bastante turbulenta. Isso ocorreria porque uma pessoa seria expulsa, outra pessoa desistiria, e além disso haveria uma gravidez. As duas primeiras previsões já foram confirmadas com a expulsão da Maria, e a desistência do Tiago Abravanel. Agora a web está começando a acreditar na possibilidade de uma gravidez dentro da casa. Nesse caso, os telespectadores indicam os nomes de Eliezer e Natália, para a maior possibilidade de uma gravidez. Os dois participantes estão vivendo um relacionamento bem quente dentro da casa, fazendo jus a toda essa desconfiança que os seguidores do programa estão sentindo. É importante também lembrar que existe vídeo em que foi registrado a Natália informando que está com vontade de vomitar, e acaba se retirando da conversa com seus colegas. E aí, vocês acham que realmente existe essa possibilidade? Até o momento não existe nenhuma nota oficial do programa que confirme gravidez dentro da casa. Além disso, nem a equipe de Eliezer nem a de Natália se pronunciaram sobre o tema. Veja todos esses comentários e suposições que estão aparecendo na web. Lembrando que não fazenda nem três dias que Natália, disse a Jade que o método contraceptivo dela, era a fé e a oração. Hoje ela tá enjoada e já vomitou. Vem aí? Disse no Twitter. É isso aí galera. Agora só resta a gente acompanhar e esperar para ver o desfecho dessa história que pode ser inédita no BBB. Não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que achou sobre isso tudo. Até a próxima.